Bom, nessa letra aí, o cantor Luiz Melodia faz uma homenagem ao bairro do Estácio, bem a ser do samba carioca. Mas as homenagens continuam, não param por aí, não. Há uma semana do Carnaval, os foliões também têm a oportunidade de conferir a exposição Baixo Estácio do fotógrafo AC Júnior. São 25 fotos, né, Raquel? 25 fotos feitas ao longo de 10 anos de trabalho. E para saber mais sobre essa exposição, a gente recebe aqui no nosso estúdio a comentarista Bianca Ramoneda, do programa Start, e, claro, também o fotógrafo AC Júnior. Muito bom dia. E, AC, nós já começamos bem com melodia, né, abençoando, falando, né... O começo é impossível. Impossível, falando desse Estácio sagrado, que é, inclusive, o nome dessa música, né? E o que eu acho muito bonito no trabalho feito pelo AC é justamente que é um lugar do Estácio, né, um lugar do Rio de Janeiro, que normalmente durante o Carnaval, né, AC, as pessoas passam assim, correndo para irem direto para a avenida. Para o folião, quer saber, de passagem, está com a fantasia, está correndo, tem que entrar no portão, não sei aonde, está na concentração, e, de repente, um lugar que hoje se tornou a passagem, ele, na verdade, é o berço. E foi lá que o AC plantou o seu tripé, né? É, eu trabalho com isso há 10 anos, quando eu estava na concentração, ali na Presidente Vargas, e estava do lado de um amigo fotógrafo, André Vilaron, e ele estava procurando os refugiados africanos. E aí a gente começou a entrar onde é o Baixo Estácio, que são aquelas ruas ali mais próximas do Sambódromo. E, assim, qual a importância desse lugar, na verdade, né, que a gente, infelizmente, conhece mais o lado só da festa, né, dessa festa tão maravilhosa da avenida, mas esse lado mais escondidinho foi onde tudo surgiu, né? É, ali nasceu a primeira escola de samba, deixa eu falar, né, organizada pelo Ismael Silva, porque, na época, né, o samba era um caso de polícia, né? A polícia reprimia, né? Então, ele teve essa ideia de colocar e criar as escolas de samba, né, para poder fugir da repressão da polícia. Então, daí surgiu o samba-enredo carnavalesco, como a gente conhece até hoje. Agora, assim, a gente tem a oportunidade de poder ver aqui no telão algumas das suas imagens, e eu fiquei muito impressionada, sei lá, Luciano e Raquel também aqui me ajudem, com as cores que ele trouxe para as fotos, porque são todas feitas durante a noite, não é? Como é que você conseguiu esses registros? Porque a gente tem a sensação de que as pessoas são quase como uns fantasmas, que elas têm... Algumas, inclusive, eu demorei a conseguir achar na foto. A gente olha a arquitetura, mas a gente fala, ué, quer dizer, quem é esse cara, né? De onde é que ele surgiu? Como é que você fez isso? É, esse é um trabalho todo feito com a luz noturna, não existe uma luz artificial, são as luzes dos postes, das casas, dos bares, e demandam um tempo longo de exposição. Então, são 30 segundos, um minuto, então, tudo que é arquitetura, que é fixo, fica definido. Tudo que é em movimento, cria esses fantasmas. Assi, na verdade, o que a gente tem a impressão é o seguinte, que às vezes o movimento, ele acaba se conectando com o resto da imagem, ou então parece que foi uma espécie de colagem, mas a gente sempre tem a sensação de movimento, né? É, exatamente. Embora a arquitetura seja uma coisa fixa, as pessoas, os fantasmas, né, criam esse movimento. O Assi me falou, antes da gente entrar aqui no estúdio, a gente estava ali fora conversando, ele falou uma coisa muito bonita que eu até anotei, que é uma tentativa de reescrever o que foi, só que hoje. Porque, na verdade, é um bairro que a arquitetura é do século XIX, início do século XX, então a gente percebe na foto restos de um Rio de Janeiro que não existe mais, ou existe talvez em algumas pequenas, né, alguns locais. A gente vê as portas ali, a gente vê direitinho, né, toda a grade, toda essa parte da arquitetura da cidade. Então, a arquitetura ainda está de pé, sabe lá como, né, sobrevivendo. E os foliões, os seres humanos, estão ali quase como espíritos, de um tempo que a gente não sabe se existe mais, né? É, tudo tem que ser reescrito, né? É uma coisa que se apaga e se reescreve com o tempo, né? Agora, o Assi contou uma coisa muito engraçada disso, que ele chega no Baixo Estácio hoje, e todos os moradores, porque também isso é muito engraçado, né? O dentro e o fora, isso para quem, a dica, assim, quem estiver indo para o carnaval, não passa correndo por ali. Olha, porque assim, você vai ver as televisões no meio da rua. É uma autêntica festa, né? As pessoas saem das casas, colocam churrasqueira na calçada. Parece cidade do interior, inclusive, né? Parece uma cidade do interior. O trânsito fica fechado, né? Naquela região ali do entorno, então, as pessoas provocam um autêntico carnaval do lado da vizinha, passarela. E é uma parte da cidade que foi ficando mais espremida, porque conforme a urbanização foi sendo replanejada, esse virou quase que umas quatro ou cinco quadras só e um lugar de passagem. Que, na verdade, o que o AC diz, quando ele chega lá, as pessoas já dizem, ih, lá vem o maluco, olha lá o maluco do fotógrafo. Porque ele chegava com um tripé dentro da casa das pessoas, por exemplo, essa foto, a gente vê que foi feita dentro da casa, de uma moradora da região, né? É um trabalho de 10 anos e só com o tempo você consegue, né, essa relação com as pessoas, né? Bianca, onde é que está essa exposição? Então, essa exposição está no Ateliê da Imagem, né? A Cê, onde é? Fala pra gente. Uma curadoria belíssima da Patrícia Gouveia e da Cláudia Guzzetti. Fica ali na Avenida Paster, 453, na Urca. Na Urca, né? Quero só encerrar com Aldir Blanc, nosso ilustre compositor, escreveu um texto inédito, especial para o AC Júnior, onde ele diz, as fotos de AC Júnior parecem miragens. porque o Estácio é um deserto que seus adoradores transformam em oásis coloridos. Muito bonito. Então, parabéns. Isso aqui não é pouca coisa vindo do Aldir Blanc. A Cê, obrigado, Bianca. Obrigado a você. Uma ótima dica. Obrigada, Cê, por ter ido lá. Melhor também, a gente perceber, o Carnaval não só como festa, mas um contexto histórico também e é perfeita a exposição, uma ótima chance para isso. Obrigado. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada pela dica. Parabéns. Obrigado.